Meus amigos, o novo joguinho me pagou o valor de R$ 210,00 via Pix, super rápido, joguinho muito simples pra você poder ganhar dinheiro. Além disso, nesse vídeo aqui também vou mostrar pra vocês novos aplicativos inéditos, pagando com o valor de saque muito baixo, pra você conseguir sacar também o mais rápido possível. Esse vídeo aqui tá perfeito e imperdível, tem tudo que você gosta, tem prova de pagamento, novos aplicativos. Então vamos direto ao que interessa e agora bora fazer dinheiro. Muito bem pessoal, esse aqui é o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, aplicativo inédito aqui no canal, nunca trouxe, mas é de uma empresa confiável que eu sei que realmente paga, tá? E aí você pode juntar esse jogo aqui com outros jogos desse mesmo desenvolvedor pra você acumular pontos e conseguir sacar, o que facilita muito e ajuda também. E vamos ter joguinhos pagando na hora, super rápido, no PagBank, no Pix, ó. Esse vídeo aqui tá muito bacana, então como vocês podem ver aqui, basicamente o nosso objetivo é fazer um caminho pra fazer com que essa bola de metal chegue aqui ao objetivo. Então eu vou juntar aqui ó, pra vocês verem ó, ela vai se movimentar e chega ao objetivo. Beleza? Espero algum pouquinho aqui ó. E aí já apareceu o anúncio pra poder validar a pontuação. Pra prosseguir, basta clicar aqui e aí vamos ver aqui ó, o próximo nível. Esse aqui também ó, tá um pouco mais confuso, digamos assim, então você vai precisar fazer algumas outras combinações. Vamos ver aqui. Algumas estratégias ó, um pouco mais específicas, então você vai movimentando todas essas peças aqui ó, vamos ver. Tipo um quebra-cabeçazinho, é um pouco chato mesmo, pessoal. Esse aqui eu vou baixar. Esse vem pra cá. Esse pra cá. Ah, consegui moleque. Aqui ó, pegou as estrelinhas e aí já era. E aí novamente, assisti um anúncio, validei aqui a pontuação, já fui adicionada ao meu saldo. Vamos aqui para o próximo nível, né, para a próxima fase. Lembrando a você que tá chegando agora aqui, pra deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative também o sino de notificações, pra você ser avisado toda vez que tiver lançamento, né, novos aplicativos e jogos, pra você ganhar dinheiro. E isso é o que não falta aqui no canal. Isso aqui eu já vou deixar pra outra partida, mas quando tiver muito difícil, você pode clicar aqui embaixo. Nessa lupinha, que aí ele vai dar uma dica pra gente. Quando você for criar a sua conta no aplicativo, essa aqui é a página que você vai ver. Se você tiver outros apps dessa mesma empresa, é só fazer aqui, ó, o login, utilizando o mesmo e-mail que você já tem desses outros aplicativos. Quando eu mostrar a parte de saque, você vai saber se já tem outros apps ou não. A parte de saque dele, ó, é só você clicar aqui em cima na pontuação do app. Que aí você vem pra essa opção aqui, ó, tá em dólar, vejam só. Aí aqui embaixo tem o valor de dólar. Quanto essa pontuação aqui dá em valor de dólar? Sempre antes de você solicitar pra fazer o saque aqui em Withdrawal, primeiro você vai clicar em Convert Now, pra você poder converter aqui, ó, essa pontuação também em mais algumas moedinhas de dólar. Vamos ver aqui, ó, Convert. Vamos ver aqui quanto é que isso vai dar agora. Você pode fazer apenas uma conversão por dia, tá? Deu 0,54 centavos. Aí depois você clica aqui, ó, em Withdrawal. E aí sim você vai fazer o saque no aplicativo. O ponto negativo é que o valor de saque é de a partir de 10 dólares, tá? Então o valor é um pouco alto, mas como eu mencionei, tem outros aplicativos aqui dessa mesma empresa, né? Quem já tem eles tá conhecendo aqui por essa opção de saque. E aí como você faz o login pelo mês e meio, toda a pontuação se acumula aqui. E aí fica muito mais fácil, né, mais rápido pra você conseguir sacar. Então eu vou deixar o link desse aplicativo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos direto pra outro lançamento aqui daqueles aplicativos que você consegue sacar muito rápido, ó. Só ficar clicando aqui na tela e aí já era esses iconezinhos iguais aqui, da mesma cor. Aparece essa opção pra você reivindicar, né, assistir o anúncio e ganhar pontuação de saque. Então vamos lá. Beleza, assisti e recebi. Só clicar aqui, ó, pra valentar realmente os pontos. E aí, pessoal, lembrando a vocês, né, que ainda vou mostrar qual foi o aplicativo que pagou o valor de 210 reais também. Joguinho simples como esse, ó. Você vai clicar aqui em sacar, opções de saque realmente muito baixas, a partir de 1 centavo. No Pix você pode sacar a partir de 10 reais. Aqui no PagBank eu vou mostrar pra vocês o que realmente está pagando. Eu tenho um saldo aqui embaixo, ó, de 20 centavos. Ah, posso fazer o saque de 20, então fazer logo, ia fazer de 10, fazer logo de 20. Então clica aqui. Preciso adicionar essas informações. Ó, já recebi aqui essa mensagem, né, e ele pagou, pessoal, na mesma hora. Tá aqui pra vocês, ó, o comprovante aí de 20 centavos, mostrando que realmente está pagando. O ponto negativo, que agora muitos de vocês não vão gostar, né, mas alguns vão sim, né, porque realmente está pagando tanto. Isso é isso que importa, mas esse aqui está sendo igual outros apps que estão surgindo, né. São bons aplicativos que realmente pagam, mas que estão disponíveis apenas na Galaxy Store, tá. Então pra quem tem celular lá Samsung vai conseguir utilizar. Vou deixar o link dele, o ícone e o nome passando aí na tela, porque se você ver algum anúncio, caso você faça o download, e não apareça a opção de saque, que pode acontecer com algumas pessoas, quando você baixa pelo anúncio, é mais seguro e garantido, né, que vai aparecer a opção de saque, certo? Então tô mostrando aí o nome e o ícone pra vocês ficarem ligados. E agora bora falar de grana alta, né, pessoal? Coisa boa aqui no canal, ó, o valor de R$210, tá aqui a data do recebimento, do pagamento do aplicativo. Posso voltar aqui, ó, pra provar que não é print. Também está aqui no aplicativo, ó, em registro de saque, tá, o valor, ó, uma retirada de R$210. Ele pagou no mesmo dia, mas não foi instantâneo, tá, ele demorou um pouquinho pra pagar, cerca de 6, 7 horas. Esse tá sendo o prazo, mais ou menos, mas não tá passando muito disso. Aqui eu posso retirar até R$30, né, essa opção, ó. Aqui no PagBank, ele paga no PagBank, paga Smile e Pix. No PagBank você pode sacar a partir de R$10, no Pix, já a partir de R$20. E aí nós temos várias opções, né, eu já trouxe esse aplicativo aqui algumas vezes. O valor que eu consegui sacar foi o de R$210, que é através dessas moedinhas verdes, ó, aqui. Que a gente acumula esses valores aqui, ó, em notas sacáveis. E a gente pode sacar essas três opções, R$70, R$210 e R$500, né. Eu saquei o valor de R$210. Aí essas notas ficam aqui, ó, eu tenho R$945 de notas congeladas. Aí pra descongelar elas, eu tenho que atingir esses níveis de VIP. E aí como é que eu posso fazer isso? Clicando aqui, ó, em atualizar. Aí tem a opção de sorteio diário, que é algumas tarefinhas aqui do aplicativo, tá, que a gente precisa conquistar essas chaves e tal. E se você consegue jogando. Mas a outra opção, né, a principal, é realmente convidar amigos, pessoal. Então eu não vou esconder isso de vocês. Consegui sacar graças às indicações. Mas, eu já fiz um vídeo aqui no canal, super completo, ensinando cinco formas pra você ganhar dinheiro com os aplicativos. Indicando, tá, cinco opções aí pra você convidar muita gente. Mesmo se você não conhece ninguém, se você não tem rede social grande, com muitos seguidores, não precisa, tá. Então esse meu vídeo tá bem completo. Eu vou deixar o link dele também aqui no primeiro comentário fixado, pra você assistir depois, aplicar. Depois me diga o que achou, beleza. Pode comentar lá no vídeo. Se você aplicou alguma estratégia, se deu certo e tal. Então aqui, ó, nós temos várias opções pra ir coletando a pontuação. O jogo em si, né, pra quem ainda não conhece esse aplicativo, acho difícil, já trouxe algumas vezes. Basicamente, você vai clicar aqui, quando baixar, em fazer dinheiro. Vai ter outro nome, tá, o app. E aí ele vai pedir pra que você baixe esse outro aplicativo aqui. E é por ele que você vai ganhar essas moedinhas douradas, que é onde a gente vai conseguir sacar aquele valor que eu tenho lá acumulado de 30 reais, tá. Aqui é muito mais fácil pra você conseguir ganhar. E aí você tem duas opções de jogos. Tem essa aqui, que aí você só vai ganhar as moedas douradas. E essa opção de comércio desafio, ela é boa pra você ganhar baús, além do aplicativo, e você conseguir resgatar pontuação mais alta e também aquelas notinhas verdes, tá, pra conseguir sacar. Então, se eu fosse vocês, eu focava mais aqui, ó, nessa opção do nível difícil, que vai ser mais vantajosa. Porque além de você ganhar os outros benefícios, você também vai estar ganhando aqui as moedinhas douradas, tá. Então, de todo jeito, é bom pra você. Mas, pra exemplo, eu vou mostrar aqui no comércio desafio, né, eu vou mostrar aqui no difícil mesmo, porque é bem difícil aí, não vai ter tempo pra eu mostrar a resolução completa, mas basicamente é o seguinte, ó, você vai ter que desencaixar aqui essas pecinhas, né, aí pega o parafuso, coloca aqui em um lugar que você quer que ele vá, né, e aí nosso objetivo, ó, é derrubar todas essas peças, pessoal. Então, você tem que ficar fazendo isso aqui, ó, essas combinações. E aí, já era, vai ver como é que vai fazendo, depois você pode colocar aqui, ó, em um lugar onde você retirou, eita, já não tenho mais espaço, vacilei. Mas eu posso utilizar esses recursos aqui embaixo pra me ajudar na partida, e tenho que fazer isso dentro do tempo. E aí, depois, a pontuação que você ganha lá, ó, você aí coleta aqui no aplicativo principal, e é por aqui que você vai fazer o saque. Essa opção pra você sacar as moedas douradas, não vai precisar convidar ninguém, não se preocupe. Se você convidar, também vai te ajudar, né, você vai ganhar pontos com isso, mas você pode ganhar pontos simplesmente fazendo aquelas tarefas, jogando ali o joguinho, tá, que é limitado. Depois você clica aqui pra fazer a sua retirada. Aí tem várias outras opções também aqui no aplicativo. Pra você ter acesso ao seu link de convite, ó, basta clicar aqui embaixo em convidar. E você clica aqui em convide agora. Depois é só compartilhar o link utilizando a estratégia que eu ensinei pra vocês lá no vídeo. Ou melhor, as estratégias, tá? Então não esqueça, vou deixar também no card aqui em cima. E o link do aplicativo mesmo, do jogo, também vai ficar no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Se inscreveu, deixou o like. Até o próximo vídeo. E agora, bora fazer dinheiro! Tchau, 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 tchau.